Luta! Caralho! Que pariu, velho! Isso! Não, Murilo! Vai para a Dé, vai para a Dé! Vai para a Dé! É ex-mural, valeu que está fechadão, cãefi, peru, trem, bala! Salve, rapaziada do FUT015! Eu sou o Guibispo e estamos começando mais um vídeo incrível para vocês! Hoje é aqui, Laranjal! Obrigado, Sapecó! Muito obrigado, Closão, que me convidaram para vir gravar o jogo deles aí! Queria agradecer ao nosso patrocinador Neto Milares, esporte da sorte, o AIKIFOB! E aí, usa o nosso cupom FUT015! Se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora! E começa a partida! Sapecó com uniforme verde e branco, estuosão ali com uniforme parecido com a bandeira dos Estados Unidos. Ei, ajuda ela aqui, pia! Zero a zero aqui! E já queria agradecer ao nosso patrocinador Neto Milares, esporte da sorte, o AIKIFOB! Se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora! Caralho! Final de vídeo, 2x2 com gol poder, cara. Comenta aí se entrou ou não, todo mundo ficou na dúvida, o juiz falou que foi, se inscreve no canal, deixa o like e vambora.